Chegou seu momento de comprar um imóvel e você quer investir em algo que valorize a longo prazo e precisa de um prazo para se programar, nos planejados, enfim, todos os custos que você sabe que exige um apartamento novo. Vou apresentar para vocês algumas oportunidades desse vídeo no Terra Bonita, localizado atrás do Alphaville, uma região super nobre aqui em Londrina, que vem crescendo cada vez mais. Olha só! Sejam muito bem-vindos ao Decorada do Sense, empreendimento localizado na Rua Luiz Lergo, a rua da Unapar do Shopping Catuaí. Eu estou falando de uma planta de 92 metros quadrados com sala estendida, duas suítes, mas lavado. As plantas desse empreendimento em si variam de 62 a 92 metros quadrados, dois quartos, uma suíte, ou três quartos, sendo uma suíte. Com certeza, esse empreendimento tem tudo o que você e sua família precisam. Agora vamos conhecer o Decorado do Wood, empreendimento também na Luiz Lergo, com entrega para 2026. A planta desse decorado é de 84 metros quadrados, a maior planta do condomínio, com sala estendida. Aqui você pode incluir um quarto. E as plantas variam de 62 a 84 metros, sendo dois ou três quartos com uma suíte. A localização é sem comparação e o que esse empreendimento oferece, nenhum outro tem.